A procura pelo visto de turismo para os Estados Unidos está cada vez maior. Só no primeiro trimestre desse ano, foram emitidos mais de 345 mil unidades de visto, né? Agência de Turismo e também assessoria consular em Governador Valadares se preparam cada vez mais para ajudar as pessoas a conseguir o tão sonhado visto americano. A reportagem está aqui, pode balançar. Entre janeiro e maio de 2022, foram emitidos 345 mil 660 vistos segundo um levantamento realizado por um Escritório de Advocacia de Imigração em conjunto com o Departamento de Estado americano. Carlos Teixeira é dono de uma agência de turismo no centro de Governador Valadares. Ele conta que a procura pelo visto americano é grande. Por mês, são realizados em torno de 80 processos para tirar o visto ou fazer a renovação dele. O consulado, durante a pandemia, ele ficou um bom tempo fechado e com isso se acumulou, né? Os processos. Então, existe uma grande procura, tanto para quem quer tentar a primeira vez quanto também aquelas pessoas que tinham visto, os vistos venceu e agora procura pela renovação do visto. Só de renovação, por exemplo, né? Pessoas que já tinham visto, o visto venceu aí durante a pandemia ou agora e ele está fazendo o processo de renovação. Só de renovação, a média de 50, 60 processos por mês. Então, assim, é muita gente na cidade, na região, que tem o visto americano. As pessoas que pretendem viajar a passeio para o exterior e ainda não têm o visto devem ficar atentas aos detalhes para a solicitação. Primeiro passo, a pessoa tem que ter o passaporte. Então, se ela não tem o passaporte, ela tem que se dirigir à Polícia Federal, tirar o passaporte. Só aí a gente pode dar início à solicitação do visto. Depois disso, a gente vai emitir as taxas do consulado. Após essa taxa paga, abre um calendário, é onde a gente faz o agendamento para a data da entrevista que a pessoa tem que comparecer ao consulado. Aí existem cinco consulados no Brasil. Rio, São Paulo, Brasília, Recife e Porto Alegre. Devido a esse tempo que o consulado ficou fechado e essa grande procura, às vezes, está demorando 10, 11 meses para fazer esse agendamento. Então, a pessoa que está pensando em viajar, ela tem que fazer isso com bastante antecedência, porque não está sendo rápido. Gilson e Adriana são casados. Eles tiraram o visto como turistas em 2017 e foram para os Estados Unidos em 2019. A aposentada lembra da experiência com um sorriso no rosto. Ela conta que era um sonho conhecer o país. Foi maravilhoso, né? Era um sonho, né? Já de, né? Então, quando meu marido falou assim, não, nós vamos tentar o visto, né? E eu vou te dar de presente. Inclusive, foi 25 anos de casado, né? A gente completou. E conhecer, né? Estados Unidos era um sonho. Conhecer a Disney, né? Nova York, né? Então, foi um sonho. Gilson relata que o processo para a solicitação do visto foi bem tranquilo e não apresentou dificuldades. Foi um processo, para a gente, muito simples. Não teve muitas dificuldades, né? Nós fomos através de uma agência, fomos até o Rio de Janeiro, no consulado americano. E lá, nós fomos entrevistados, né? De praxe. Fizeram até bastante perguntas, né? A gente respondeu todas, a documentação estava toda certinha. E não tivemos problemas algum em conseguir o visto. Só em maio de 2022, a Embaixada e os consulados americanos no Brasil emitiram 79.212 vistos para brasileiros. O número é 13% superior ao mês de abril. Os dados são do Departamento de Estado americano. A região é um mercado muito grande, tanto para quem vai a turismo, quanto também para pessoas que têm parente ou têm negócios lá. Então, a região sempre teve muita procura por visto. Neste escritório, que trabalha com a assessoria consular, são realizadas em torno de 60 solicitações de vistos por mês. O visto de turismo e serviço é o mais procurado. A BSAG enfatiza sobre os perigos da imigração de maneira irregular. Olha, agora está melhorando um pouquinho a demanda. A gente está em torno de uns 60 processos mensais. Antes, um pouquinho depois da pandemia, a gente teve um pouquinho de... um pouco menos, né? De procura pela questão mesmo da demanda, do aumento da demanda que teve no consulado. A questão das vagas para fazer a entrevista, que essas vagas estão ficando agora só para o ano que vem. Então, muita gente está receosa ainda de dar continuidade, de tentar ouvir isso agora, né? Mas agora a gente está começando já a caminhar, já para 2023, o pessoal já está começando a procurar mais. A empresária está otimista para o próximo semestre de 2023. Acredita que a demanda deve aumentar. Porque a gente acredita que o consulado vai voltar com os atendimentos normalmente a partir do ano que vem. Entendeu? Porque, no momento, eles estão funcionando com uma... Eles diminuíram, né? Na verdade, a quantidade de funcionários devido à pandemia, né? Então, eles não... Ainda não retornaram a todo vapor, vamos dizer assim. Abração, um beijo no coração da Bissag. Dias, está ela aí falando, empresária fera. E o Juninho Dias também, Jarão. É o homem aí, está esperando vocês lá, viu? Hã? É, é só marcar.